Eu queria contar que a gente tem uma visita muito legal, que tá aqui hoje. Eu quero te convidar pra receber junto comigo, que é o padre Reginaldo Manzotti. Oba! Bom dia, Ana. Bom dia, padre. Por favor. Alegria estar aqui com você. Bom dia, Louro. Bem-vindo, viu? Ele vai contar pra gente sobre os preparativos da chegada do padre, do Papa Francisco, né, na semana que vem. Com certeza. Vai cantar, vai abençoar a gente agora de manhã. Que maneiro. Já, já espero o senhor aqui pra um cafezinho, tá bom, padre? Um maior prazer, Ana. Padre, é muito legal. Um abraço. Até já. Obrigado, Louro. Até já, padre. Muito maneiro. De chegada de visita importante no Brasil, né? Muito boa essa visita. A JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, começa já na próxima semana, na próxima terça-feira. O Papa já tá chegando e nós estamos recebendo aqui o Papa da Voz. Como vai? Obrigado, querido. Tudo bom, padre? Prazer imenso estar aqui. Prazer em te receber, Manzotti, né? Diz que é o padre que arrasta multidões. Vem cá, vamos comentar. Ah, ele é muito legal mesmo. Todo mundo gosta dele. Um abraço, Louro. Grande, padre. Olha, por favor, padre, aqui. O senhor vai se divertir, cantar, né? Obrigado. E trabalhar muito também, né? Durante os próximos 10, 12 dias aí. Com certeza. Dando a contribuição que a gente pode, eu acredito que tem mobilizado pelo rádio, tanto que eu vou trazer a central pra cá, pra fazer os programas, fazendo em Niterói, em Linópolis. Qual é a importância da visita do Papa Francisco na América Latina? Olha, Ana, é muito importante, primeiro, porque a primeira visita do Papa é fora do Vaticano. Pois é, privilégio, né? Privilégio. E é legal porque ele vem pra primeira jornada dele aqui no Brasil. E é a primeira jornada dele que acontece. E depois ele vem do lado da Argentina. Ah, que é a terra dele. Da terra dele. Então, e pro Brasil é maravilhoso, Ana, porque nós estamos vivendo esse momento de primavera da juventude. Eu cheguei aqui no Galeão, encontrei mexicanos, encontrei uruguaios, lá em casa chegaram peruanos. O senhor tá recebendo também. Recebendo. Estou estimulando os jovens pra vir pro Rio de Janeiro. Fizemos desde bombons pra vender. Cupcakes, pode ouvir. Que coisa maravilhosa, né? Então, Ana, eu acho maravilhoso o que o Brasil tá vivendo e o Rio de Janeiro em particular. Nós vamos nos surpreender. Porque não é só o encontro com o Papa, que inclusive terá a alegria de tê-la na Via Sacra, na Via Cruz. Na sexta-feira que vem, eu tô muito honrada. E eu estarei lá como peregrino. Eu digo que eu venho pro Rio, Ana, não pra fazer grandes eventos. Tenho evento Linópolis, terei vindo em concerto, estarei cantando em prol da vida com a Elba Ramalho. Um pouco antes do começo da... Da jornada oficial. Tá. Dos atos centrais, como nós chamamos. Mas, tudo faz parte da vida, das necessidades de lutar pela vida. E eu digo que eu venho como peregrino. Eu quero estar na Via Sacra, eu quero estar como jovens, que eu tenho estimulado tanto pelos meios de comunicação, a fazerem parte desse momento. E você vai dar graça de estar conosco. Pois é, na sexta-feira eu vou ter o privilégio, na verdade eu tive o privilégio, é a honra de ser convidada. Eu vou estar na nona estação da Via Sacra, na oitava estação da Via Sacra, que fala das mulheres lá em Copacabana. Legal, hein? É, um dos últimos eventos quase, né? Porque ele vai embora no domingo já. Vai no domingo e na sexta-feira. É interessante porque não se tem notado que a jornada mundial é peregrinação. Muita gente perguntou, por que ir lá pra Guaratiba? Por que fazer uma Via Sacra? Porque o espírito da jornada é peregrinação. E você vai participar como outros artistas. Inclusive tem a participação do Ulisses Cruz, que é um diretor aqui da Globo, que está fazendo toda. Vai ser muito bonito. Show do futuro que eu vou instalar também. Show do futuro que vai estar no mesmo dia. Exato. Eu soube que o senhor teve com o Papa Francisco em maio. Não foi? É um privilégio, né? Quando foi a Roma, o senhor foi a Roma, né? Como um privilégio imenso. Celebrou a missa com ele. Caramba, que legal. Como é que é o Papa, assim, divertido? Ele é de uma simpatia, o sorriso largo. Ele lembra muito o João XXIII, que inclusive ele vai canonizar agora. E eu tive o privilégio de estar a poucos metros. Eu tinha o sonho de tocar, pedir uma bênção, mas a gente sabe o lugar da gente, né? Mas só eu estar lá e sentir aquela... Ele é uma simplicidade e ao mesmo tempo ele é acolhedor. Eu acredito que essa característica dele de acolher, quebrar protocolos... Ganhou, né? Ganhou a simpatia. No primeiro dia já, quando ele apareceu ali, quer dizer, o jeito dele encantou. O jeito, o sorriso, a forma, quando ele se curvou para pedir a bênção e oração. Isso é de quem realmente está para servir. Eu soube que vai ter um evento onde o senhor vai cantar junto com mais outros dois padres. O padre Marcelo Rossi... E o padre Fábio. E o padre Fábio de Mello, a quem eu quero agradecer muito. Quero convidar para vir aqui, inclusive. Porque eu acho que vai ser um momento inesquecível, né? Vocês três, os três cantores da Igreja Católica hoje, né? Que fazem tanto sucesso, cantando juntos. Vocês três ensaiaram? Olha, nós tivemos o privilégio, o padre Marcelo, o padre Fábio, de sermos convidados para participar do CD do Coração da Jornada, que são músicas litúrgicas, que tem o Santos, nós cantamos o Glório, tanto o Ergo, que a letra remonta a São Tomás de Aquino, que o povo conhece, tão sublime, sacramento, adoremos esse altar, antiquíssimo. E nós tivemos o privilégio de somar as vozes com outros sacerdotes, com outros cantores católicos, para fazer. Qual o objetivo desse CD? Que as pessoas, ao virem para o Rio, tenham sabendo as músicas. Que eu acredito muito na música como uma forma de evangelização. Você pode ficar lá, paradinho, assim, com... A gente brinca de vaquinha de presépio. É, mas pode participar, né? Outra coisa, é participar, cantar, interagir, coreografia. Tem ali o Fashion Mob, que maravilhoso. Fashion Mob, nós vamos ensinar a dançar o Fashion Mob. E eu fiquei encantado, o tanto que o Edson Erdinand me passou, olha, deu uma divulgada. Eu coloquei no meu Facebook, coloquei na rádio, coloquei na TV, dizendo, pessoal, aprenda, que é para o Papa, né? O Papa Francisco, a música é... Que dia vai ser a apresentação de vocês três? Nós três seremos no dia... Será no domingo, dia 28. Tá, no domingo 28. Eu tenho uma agenda... Às 8h30 da manhã. Tá, é... A renovação carismática no Rio de Janeiro. Exato. Não, dia 24, que o senhor vai estar lá na Cidade da Fé. Na Cidade da Fé. Aí, o senhor vai participar dos eventos, na Missa é o show, né? Que é 21. Depois, Paz e Luz, também, dia 21, no domingo. Exato, eu vou participar do Bote de Fé. Milópolis. Depois, Cidade da Fé, dia 22, também, aqui no Rio de Janeiro, na... Onde vai, na Cidade da Fé, que é o show Vida em Concert. Vida em Concert. Tá. Em Favor da Vida. E depois, é... Estarei em Niterói. Querida Niterói, estarei fazendo um evento lá na quarta-feira. Tá, e aí, dia 28, então, que é o último dia. Dia 27, à tarde, no Show do Futuro. E dia 28, às 8h30 da manhã, cantando duas músicas. E depois, três músicas. Essa música aqui, Tanto Ergo, na Missa do Papa. Olha, eu quero, inclusive, aqui mostrar com um DVD e CD, com 200 mil cópias já, que foi gravado em Fortaleza, né? Que foi esse. Fortaleza ao vivo. Ao vivo. Um milhão e duzentas mil pessoas. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Um milhão e duzentas mil pessoas participando. E esse aqui, que é Paz e Luz. É gravado na Candelária, aqui no Rio. Que foi esse outro gravado na Candelária, aqui do Rio de Janeiro, olha. Que é pra vocês, CD e DVD. Linda essa foto aqui. Muito linda mesmo, padre. Aí o senhor vai cantar pra gente, então, pra gente começar a falar. Diana, fica o meu convite, por exemplo, todo mês de outubro, eu faço o evento em Fortaleza. Esse ano, um milhão e poucas pessoas. E você nos dá a graça da presença, será uma alegria imensa. Deus vai me ajudar a chegar lá. Tá certo. Obrigada, padre. Eu vou só pro intervalinho comercial e a gente vai ter o privilégio de escutar o padre Reginaldo aqui cantar pra gente. Oba! Tem um telefone aqui, que eu quero que vocês anotem, que o padre tá me dizendo, que é importante pros jovens que quiserem ainda participar, dar tempo, pra você anotar, tá na tarja aí embaixo. 21 é o DDD do Rio de Janeiro. Depois você repete. 21, 22, 80, 50. E, Sabiana, é um número que todos os que estiverem no Rio, chegando, precisarem de algum socorro, pode ligar. E vai funcionar 24 horas a partir do dia 25. 24 horas em inglês, italiano e em português. Que bom! Esse número é importantíssimo. Anota aí. Agora só vai cantar o quê, Fred? Vou cantar Povo Santo, que é uma música que Deus me deu, que no show o pessoal pega pano e fala, vocês gostam de música country? Gostam! Só não trouxe a flauta. Só não trouxe a flauta. Toca a flauta, compõe música, a música do povo santo. Vamos lá. Tá certo. Padre Reginaldo Manzotti. Não sou de onde vem, sabe Deus aonde vai, de orgulho, de orgulho, de orgulho, de orgulho, de orgulho. O povo santo, glória, de orgulho, de orgulho, de orgulho, de orgulho, de orgulho, de orgulho, de orgulho. Amém. Quem é ti, cantai a Deus, povo santo, cantai a Deus. Vou dividir com o meu irmão o coração cheio de amor, Jogar a voz do meu coração, o povo santo, reunido para o teu nome e louvar. E como iam os pés do teu altar, quem é ti, Como pai é Deus, povo santo, cantai a Deus. Quem é ti, cantai a Deus, povo santo, cantai a Deus. Muito boa essa música. Você sabe que é... Animado. Essa música é animadíssima e quando a gente vai para o evento, é uma música que pega, o povo adora. Estaremos cantando lá com o senhor, queria desejar boa sorte na jornada, muito obrigada por ter vindo. E vamos estar juntos, rezando e levando uma mensagem de paz, como o Francisco vem dar paz. Fique com Deus, você em casa também, fique com Deus e nunca se esqueça. Quem pensa que a distância faz esquecer, esquece que a saudade faz lembrar. Então pensa nisso, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus, fiquem com o bem-estar. Valeu. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí